Então, olha, aqui um resumo de um dia que foi marcado pelo discurso da presidenta, né? A primeira mulher a abrir o debate geral da Assembleia Geral das Nações Unidas, um discurso histórico. Eu acho que trabalhamos hoje sob o signo da coragem e da sinceridade. E foram aquelas características que ela destacou da personalidade própria dela e das mulheres que tiveram um grande impacto. Houve muitas manifestações de apressos e de elogios à sua intervenção. Antes do discurso, ela teve um encontro com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e foi uma conversa bastante abrangente, desde o tema do desenvolvimento sustentável, o Rio Mais 20, que vocês terão visto como ele sinalizou que isso é uma das prioridades dele na próxima gestão, o segundo mandato dele começa agora, no ano que vem, até a questão da prevenção, que ele também sinalizou como uma ênfase e corresponde muito à filosofia brasileira em termos de promoção da paz e segurança internacionais, melhor prevenir do que intervir ou sancionar ou punir. E, como ele disse no discurso próprio dele, o Ban Ki-moon, não há melhor prevenção do que o desenvolvimento. De modo que esses dois temas muito interligados, houve uma conversa sobre a Haiti, e os senhores já sabem que a intenção agora na renovação do mandato da MINUSTAH é que se volte ao nível de tropas anterior ao terremoto, de 12 de janeiro do ano passado, com uma redução de efetivos no Haiti. Falou-se um pouco da primavera árabe, obviamente, da situação da Líbia, do papel que a ONU deve desempenhar, e aqui do ponto de vista da presidenta Dilma do Brasil, muita ênfase na importância do papel da ONU nesta fase, e esperamos que com a sensação de violência, dentro do mais breve prazo. Houve um pouco de conversa sobre Guiné-Bissau, sobre Sudão do Sul, como ajudar o Sudão do Sul, o presidente do Sudão do Sul está aqui, eu devo encontrar-me com ele até antes do fim da semana, e também nas possibilidades que se abrem com a eleição do professor Graziano para a FAO, em termos de apoio à segurança alimentar, ao desenvolvimento agrícola no mundo, inclusive no mundo árabe. Falou-se também da situação palestina, enfim, como é que a delegação da Palestina, o Marmuda Bassi, deve se dirigir à Assembleia Geral sexta-feira, e a expectativa é que ele submeta ao Conselho de Segurança uma petição para que a Palestina vire um Estado-membro das Nações Unidas, foram examinados diferentes cenários, sempre, claro, o secretário-geral da ONU, lembrando que cabe aos Estados-membros tomar qualquer decisão e não a ele. Houve uma série de bilaterais, cinco bilaterais, três países sul-americanos, o presidente Sebastián Pinheira, do Chile, o presidente Olhanta Humala, do Peru, e o presidente Juan Manuel Santos, da Colômbia. Houve sempre, digamos assim, uma tônica comum aos três, um interesse grande na aproximação econômica, comercial, na integração física nos corredores bioceânicos, e também manifestações de interesse em aproximação dos empresariados desses países. As economias sul-americanas demonstram força e dinamismo no momento em que o mundo desenvolvido demonstra vulnerabilidade, que não deixa de ser uma curiosidade, isso em si mesmo, mas, como a própria presidenta disse no discurso dela, com a longa análise da situação econômica internacional e das fragilidades do momento, a nossa capacidade de resistir não é ilimitada, de modo que é também necessário coordenar e, hoje, dispomos de mecanismos de coordenação muito efetivos na América do Sul, também a ideia de que os ministros de Economia, Fazenda, se encontrem mais regularmente, junto com os presidentes de Banco Central. Essa iniciativa tinha partido de uma ideia até do presidente Juan Manuel Santos, da Colômbia, quando da posse de Olhanta Humala, em Lima, alguns meses atrás, e existe a ideia de que os ministros da Economia voltem a se reunir depois desta semana de encontros FMI, Banco Mundial em Washington, para uma avaliação das análises, das perspectivas, que envolvem, obviamente, elementos preocupantes. E a presidenta reuniu-se também com o primeiro-ministro David Cameron, do Reino Unido, e o presidente Nicolas Sarkozy, da França. Com os dois interlocutores europeus, falou-se da situação econômica da Europa, mas também do G20 de Cannes, que será agora no início de novembro, em particular com o presidente francês, que será o anfitrião deste G20, um G20 que precisará estar à altura dos desafios da economia mundial e demonstrar capacidade de coordenação efetiva. Sobre isso houve acordo. Lembro também que o Reino Unido, França, como, aliás, também Chile falou nesse assunto, apoiam o Brasil no contexto das conversas sobre reforma do Conselho de Segurança, a reforma da ONU, e esse apoio foi reafirmado, além de um interesse em acelerar os entendimentos para que a reforma avance. E para ser um pouquinho mais específico sobre o Reino Unido e sobre França, sobre o Reino Unido, houve uma conversa a respeito de Jogos Olímpicos, grandes eventos esportivos. A Inglaterra, como vocês sabem, vai sediar as próximas Olimpíadas, e nesse contexto já foram assinados acordos para troca de informações e experiência, de modo que isso aí já cria uma nova agenda entre os dois países. Há também, com o Reino Unido, um interesse muito grande, assim como a França, mas até esse assunto foi mais aprofundado com o Reino Unido, na cooperação baseada no programa Ciências Sem Fronteiras, de encorajar um número crescente de estudantes brasileiros a estudar no exterior, sobretudo em áreas de ciência e tecnologia, engenharia, em países que tenham um nível elevado de proficiência universitária, e com o Reino Unido esses entendimentos estão bastante avançados. Com a França, existe a parceria estratégica, que envolve também cooperação na área de defesa, se falou um pouco sobre como levar isso adiante, e marcando algumas visitas e alguns encontros para os próximos meses. Essencialmente é isso. Amanhã, a presidenta deve fazer um discurso num evento organizado pelo secretário-geral Ban Ki-moon a respeito de segurança nuclear, em função do impacto do terremoto no Japão sobre a central nuclear de Fukushima, da Iti, e isso aí permitirá que ela aborde um pouco a situação da energia nuclear, obviamente no Brasil para fins pacíficos exclusivamente, mas também lembrando a importância do desarmamento, da desnuclearização, enfim, lembrando também o nosso status de um membro de uma região desnuclearizada que desenvolve com a Argentina, em particular, uma cooperação muito efetiva na área de salvaguardas, e hoje em dia também na área de promoção de intercâmbio científico para uso pacífico de energia nuclear. Basicamente isso. Eu posso responder três perguntas. Ministro, a gente conversou com o presidente da Colômbia agora há pouco, e ele falou que o Brasil iria ajudar, a Colômbia e o Brasil iriam ajudar os países desenvolvidos a superar e enfrentar essa atual crise econômica. O senhor pode especificar de que maneira o Brasil pretende ajudar os países desenvolvidos que estão em crise? Mas a presidenta Dilma também disse, falou sobre isso hoje cedo. O senhor poderia especificar de que maneira nós poderíamos ajudar? É, essa é uma manifestação não específica, justamente, de modo que não haveria como especificá-la neste momento, nem caberia, digamos, a mim fazê-lo. Acho que seria mais ao Ministro da Fazenda, no contexto dos preparativos do G20, e no contexto das reuniões em Washington, mas, sem dúvida, esse aspecto fez parte do pronunciamento da presidenta e também das conversas que se desenvolveram com todos os interlocutores, de certa forma, porque a crise fez parte das avaliações do cenário internacional, a crise do mundo desenvolvido, em particular na Europa, na Grécia, mais especificamente, e, de mais específico, o que eu comentei um pouquinho antes, que é a ideia que, depois da reunião do FMI e Banco Mundial, os ministros de Fazenda e presidentes de Banco Central sul-americanos voltem a se reunir para uma avaliação de como podem, enfim, não só se preparar para enfrentar um pouco de turbulência, que desejamos seja a menor possível, mas também não podemos deixar de preparar para uma situação que talvez seja um pouco mais grave. Falou-se sobre a casa... Segunda pergunta. O tema Líbia e Síria figurou, inclusive, reconhecimento de que não houve uma identidade de posições absolutas, na medida que o Brasil teve uma posição de abstenção em relação à resolução de 1973, como vocês acompanharam, mas agora eu acho que é uma convergência sobre a importância de se trazer o assunto Líbia para as Nações Unidas e se trabalhar para que o processo de transição se evolua num ambiente que desejamos sem violência, sem tensão e com vistas à organização de um processo eleitoral e de reconstrução. A infraestrutura da Líbia sofreu muito com a guerra, com os bombardeios, de modo que é necessário trabalhar para apoiar a Líbia em seus esforços de reconstrução. A Líbia tem a vantagem de que é um país rico, com muitos recursos, muito petróleo, como vocês sabem, e isso aí faz com que a assistência nacional não seja tão somente de recursos financeiros, de apoio financeiro, mas também de investimentos e de outra natureza, até apoio eleitoral e de fortalecimento institucional do país. Você perguntou sobre Síria, também houve um pouco de conversa sobre Síria, obviamente todos concordam em que é inaceitável a atitude de repressão, repressão violenta com mortes contra manifestantes que estão pedindo apenas maior participação nos processos políticos internos, maior oportunidade, maior liberdade de expressão, sobre isso não há dúvida. Foi lembrado que o professor Paulo Sérgio Pinheiro será o coordenador da missão do Conselho de Direitos Humanos para investigar as alegadas violações de direitos humanos na Síria. Os dois outros membros são com dirito da Turquia e dos Estados Unidos, como vocês sabem. A contribuição dada pelo Grupo IBAS, Índia Brasil África do Sul e sua gestão no mês de agosto foi relembrada também, particular pelo primeiro dia de David Cameron, como um esforço construtivo e válido. Agora, o momento em que nos encontramos ainda é um de se explorar um caminho que seja capaz de trazer e reunir o Conselho de Segurança em torno de um consenso sobre a forma melhor de se encorajar as autoridades líbias a lidarem com a situação pelo diálogo, pela conciliação nacional e pela implementação das próprias reformas que eles anunciaram, mas que não estão sendo implementadas. Não foi conclusiva a conversa e a conversa continuará a nível de representantes permanentes aqui em Nova Iorque, mas sem dúvida será um tema importante agora, nos próximos dias. Olha, houve uma conversa sobre a parceria estratégica na área de defesa, avaliação sobre a cooperação que já existe em submarinos, em helicópteros, mencionou-se em termos de uma cooperação na área aeronáutica também, mas a presidenta Dilma lembrou que por força das contenções orçamentárias no Brasil, que esse debate foi postergado e aí até vinculou um pouco a situação da crise econômica, dependendo de como evoluir a situação econômica mundial e se a crise se revelar menos grave do que alguns imaginam, que esse tema poderá ser retomado, por exemplo, no ano que vem. Continua. Eu disse que o senhor pode, só complementando, se conta como uma terceira pergunta, Não, isso foi assim, um entendimento entre a presidenta Dilma e o presidente Romanoel Santos, ele que tinha sugerido a primeira reunião desse tipo, por ocasião da posse do presidente Oriental Mala, como eu comentei, de modo que não tem data, mas também acho que houve um sentimento que valeria a pena fazer com certo sentido de urgência, não deixar passar muito tempo, não. Algum ministro participou dessa justiça pela operação? Participaram o ministro Fernando Pimentel, o ministro Luiz e o Mercadante, a embaixadora Maria Luzo Viotti, Helena Chagas, não me parece que tenha participado de todas, não pode ter participado de alguma, é verdade. Enfim, a embaixadora Antônio Simões, naquelas que envolveram interlocutores sul-americanos, o embaixador Oliveira Machado, subsecretário de ações políticos. Eu disse duas perguntas, uma pergunta a ti mesmo, só uma pergunta. Eu sei que a presidenta Dilma está num grande momento, ela veio aqui e ela abriu pela primeira vez, é uma mulher que abre os encontros gerais da ONU, isso nunca aconteceu antes. Achei muito emocionante. Além disso, ela recebeu 40 solicitações de entrevistas, de encontros bilaterais, obviamente não pode ter nenhum mundo, ou seja, isso dá para concluir que atualmente, aqui em Manhattan, a presidenta Dilma Rousseff está mais cobiçada que a LZ-20? Eu não diria isso, não. Eu diria que o Brasil vive um momento de grande respeitabilidade internacional. O Brasil e a América do Sul, hoje em dia, são parte das soluções e não dos problemas mundiais. E é muito desse espírito que ela abordou, inclusive, a questão da crise econômica internacional. E, claro, a novidade de ser uma mulher com uma personalidade forte, uma líder que desponta no momento em que o Brasil tem uma influência internacional em um período mais elevado, faz com que, de fato, a Júlia me interesse em seguir o que ela diz e prestar atenção na sua contribuição. Isso que fez com que a expectativa que havia sido gerada, eu acho que foi plenamente, plena correspondência a essa expectativa. Muito obrigado. Um abraço nosso para ela. Eu já abroço. Muito dela e estamos aqui para contribuir. Obrigado. Obrigado. Até logo. Até logo.